O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Onde ela veio? A Hantress Viu na carne do porco Concentração total Caçadora tá dando mind games no feno Tô com um por um aqui, Hantress Você não vai me dar mind games aqui não, véi Cara, eu não vou dropar nunca isso Eu vou morrer, mas não vou dropar isso Eu vio Guys! O que que tá acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tô conseguindo ler o chat Porque eu tenho que me concentrar muito aqui Porque essa Huntress é insana nos mindgames Calma aí, já vejo O chat Tendo que ficar muito focado aqui Huntress Ela não chega em mim, mano E se eu tivesse de Hope Não, não, não Meu Deus, caralho Que machado foi esse? Tá Será que ele me curva aqui nesse barril? Barril não, barco Ah, ele tentou, pelo menos É sindicato Sindicato, sindicato Sindicato, las curvas del caipira Sindicato, sindicato Sindicato Sindicato, caipira Tem bambuzo? Caraca, ele não tem bambuzo, mano Consegui dar mais um vote aqui M1 Né, M1 Sindicato Sindicato, sindicato 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 Eita Sindicato Não tem curvas, não tem curvas, não tem curvas Kaipira Kaipira Caipira! Ahn, no dia que a gente jogou contra o Warliga na hora que a gente jogou contra eles, somente contra o Wraithing, que era muito chato. Nossa, aquele Wraithing Salon é bem chato, né? Cubo aí. Dá pro Cubo? Vou. Você tá em Chasing, tá? Tá, né? Sim, sim. Vamos ver se ele vem pra mim. Ih, eu consegui enxergar sua cabeça, tá indo pra você, tá indo pra você. Não, 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 só me perdoa, só me perdoa. Eu cliquei só no Cubo, mas ele não veio, não. Nossa, eu juquei muito ele. Sangue. Eu acho. Vou jucar ele de novo. Mano, eu vou infinitar ele aqui, velho. De uma forma que você não tá ligado. De uma forma que você não tá ligado. Boa. Tô fazendo Gênio 3. Ah, ele não te viu no banheiro. Agora que eu vi na live. Não, não. Eu tô fazendo isso várias vezes, mano. Nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo. Mano, eu não tô acreditando que isso tá funcionando. Ah, muito bom, velho. Eu tô vendo aqui na live, tem um atrasinho. Ah, ele descobriu meu segredo, cara. Ele dá uma esperada no sustinho. Nossa, cara bom, velho. Vai se fuder. Onde você tá indo, Toco? Foi uma totem, né? Se tiver certa teoria do Capitão Brocha ali, fodeu, né? Capitão Brocha?! É um problema comum, bandido. Cara, realmente tá muito calor, velho. Deixa eu ver. Ai, cara, é mora. Tem a mesma idade de Tafara, é o... Alguém desceu no base, tomou o Franklin no meu mapa roxo. Ah, não. Nem fodendo. Tem certeza foi a Claudine. Como não farou?! Ah, 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 não! Toma. Não perdeu, não perdeu, não perdeu. Não perdeu, não perdeu. Não perdeu, não perdeu. Não! Ah, Vandis. Não tem no edge. Explantiu. Será que ele tem algum perk de Totem que não fez barulho só? É, eu não sei, mano. Ah, minha lanterna roxa, cara. Onde a gente tá? Eu posso salvar. Tá lá no set. Já achei, já. Resetei ela. Não enxergo. Já resetei essa lanterna. Puta merda, eu virei um Mark! Acabou. Acabou pra mim. Ele toma sustos? The biggest? Ele dá aquela esperada no susto. Canalizando. O que? Morri. Nossa. Ah, fudeu. Claudião faz bobagem. Não, ela tá olhando. Ela deve tá tipo, por que que não abriram o portão? Onde você tá, Vanderson? Como que você não morreu até agora? Eu tô jucando esse clown numa LT há 10 minutos já. O portão tá pra trás de você. Como assim? É no set. Sete? Tá. Só bora, só bora. Minha lanterna tava com você ou tá fora? Não, a lanterna tá lá onde você droppou. Onde eu dropei? É, onde você tomou. Tá aqui na frente, ó. Nessa janela aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Vanderson? Ele... Vand? Ele não me viu. Mark. Eita. Claudete abriu o do portão. Abre o do foreu. Tô preso. Trava, 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 trava. Eu não peguei esse... Ah! Nossa, ele errou. O... O... O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eita, tomei um monte de game do Legion. O corpo tá aqui. Não, meu corpo. Nossa, eu não chego na pallet, cara. Nossa. 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 Quebrou-te só de raio. Legion. Nossa. Quebrou-te só de raio. Nossa. Nossa. Quebrou-te só de raio. Quebrou-te só de raio. Oxe, caralho! 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 Quebrou-te só de raio! O daquete tem gente, hein? Meu Deus Bato Branco, Corte Cidade Mano, não é perto Eu tô de bom com o Branco